Se for pra ficar nesse peco Pego minhas coisas e pra casa da mamãe eu vou voltar Faço tudo pra ter um futuro Mas você insiste em imitar Eu tô chorando, mas vou superar Cê tá brincando com quem só quis te amar Você não tá valendo um real Pro seu amor foi bye-bye, na sua buceta foi pá Pro seu amor foi bye-bye, na sua buceta foi pá Pro seu amor foi bye-bye, na sua buceta foi pá Pirengue, tomacau Pirengue, tomacau Pro seu amor foi bye-bye, na sua buceta foi pá Pirengue, tomacau Pirengue, tomacau Pro seu amor foi bye-bye, na sua buceta foi pá É o bicho, dá-lhe o PH shake Aí mano eu sou teu fã Os quatro cantos que eu já passei Sempre ouvi falar bem de você As piranhas sempre falam bem, né As piranhas... Elas sempre falam bem Se for pra ficar nesse peco Pego minhas coisas e pra casa da mamãe Eu vou voltar Faço tudo pra ter um futuro Mas você insiste em imitar Eu tô chorando, mas vou superar Você tá brigando com quem só quis te amar Você não tá valendo um real Pro seu amor foi bye-bye, na sua buceta foi pá Pro seu amor foi bye-bye, na sua buceta foi pá Pro seu amor foi bye-bye, na sua buceta foi pá Aí, pode ficar tranquilo, tá tudo normal, porra PH Shake tá administrando tudo Isso é PH Shake do YouTube pra caralho DJ Anatinho, pra mim tem uma espica danado